E fala galera, estamos com mais corrida aqui, uma corrida Tornado Pitch, tá? Ele é o Espiral, tá? E... só tô com uma pessoa Eu acho que vou colocar alguma coisa Então é isso galera, vamos nessa Puxa, ia sair quebrando tudo logo meu irmão, que a gente tá embrasado Vamos acabar em primeiro, só tem a gente mais outra ali Vambora, como sempre com meu T20 aqui Transeunte aqui, meu T20 aqui A Prazerete aqui, Rosa Choque Nem um pouco esparroso, cabeça de ovo, caralho Vamos lá Tem, 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 ó Já tem aqui Uou Já vi ali, hein Uma parada sinistra ali, pô cara Paga isso aqui comigo, hein Uma brincadeira aqui na areia e tal Ixi, meu Deus do céu Onde é que vai nisso aqui, cara? Tu é louco Já vai pegar, já? É Vamo lá Vamo lá Ah, moleque Kaji, parceiro Porra, cara Tu me fode Putz Oh, caralho Doido Quase que eu pego Vamo lá Vamo pegar o ritmo aqui desse espiral Ai, fiz errado Fiz errado, fiz errado, fiz errado Fiz errado, fiz errado Fiz errado Uou Acertou Sei que não fosse ter Não fosse dar pra pegar o checkpoint Eu tava tão agonhado Que nem vi direito Vamo lá Deu um pouquinho de trabalho Mas conseguimos Epa E agora Que isso, cara? Cadê? Ah, porra Tem que quebrar essa merda aqui Porra, caralho Que coisa escrota isso aqui, hein Dá até mais uma volta Vamo lá Agora aqui Epa 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 Vamo lá Fazer de novo aquele espiral Já, já Já pegamos o ritmo Já daquilo ali Vamo lá A gente consegue Vamo finalizar essa porra aqui Vamo mostrar Pra que que a gente vê A gente é foda O cara ainda tá lá Tentando fazer o espiral A gente já vai fazer Nossa segunda vez Deixa aí Acho que ele vai querer Atrapalhar a nossa corrida Mas Manda logo um Foda-se pra ele Pronto Foda-se Cadê? Tá ali atrás Cadê os banistas? Não sei Tá falta Preparação Vamo lá Mais uma vez Vai de prima Vai de prima Vai de prima Opa Vamos deixar ele Ah Porra Caraca Duro Vai 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 Agora vai O fluxo joy Ah Não, não, não Não Você dá J poking Jём Jornal 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 Aê, valeu Opa, pensei que fosse dar uma explodida aqui Caraca, doido, conseguimos Deixa seu like aí, tá certo? Deixa seu comentário, se você é novo no canal se inscreva Vou estar trazendo aqui todos os dias pra vocês Jogos GTA e outros, tá certo? Então é isso galera, até a próxima com mais um vídeo Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho